... chegando a Flavinho, marcado o toque, cobrindo a Luizinho, Mário Sérgio, Luizinho, deixando a Mário Sérgio, lançou para Luizinho, a frente, tentativa, Mário Sérgio, que goleão, que golaço no Pacaembu! Um gol de placa no Pacaembu, na tabelinha, coisa que não se vê mais no futebol, Luizinho, Mário Sérgio, coroando a grande atuação de Mário Sérgio diante do 15. 16, etapa complementar do Pacaembu, palmas para Mário Sérgio, terceiro gol do Palmeiras, 3 Palmeiras, 0-15.